Palmeiras tem interesse no atacante Caio Jorge. Pablo foi oferecido ao Internacional, PSG mira a contratação de Frank de Jong, Chelsea de olho no português Rubem Neves e muito mais. Começa agora a segunda edição do mercado da bola deste sábado. O Bahia anunciou seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do lateral esquerdo Luiz Henrique de 23 anos. O jogador chega emprestado até o fim da Série B junto aos Juventus de Santa Catarina. Na manhã deste sábado, o Vasco da Gama anunciou seu terceiro reforço para a temporada, que é o zagueiro equatoriano Luiz Canga de 26 anos. O jogador assinou por três meses até o fim do Campeonato Carioca, mas tem opção de renovação até o fim da da temporada. Já hoje à tarde, o Vasco da Gama anunciou mais um reforço, que é o lateral esquerdo Edmar de 35 anos, chegando após deixar o Red Bull Bragantino e assinar por uma temporada. O jovem volante Gabriel Baralhas assinou em definitivo pelo Atlético Goianiense após um período de empréstimo. Os valores não foram divulgados, mas o jovem de 23 anos assinou até meados de 2024 e chega após deixar o Ituano. Gaston Susso entrou na mira do Grêmio para a disputa da Série B. O zagueiro de 30 anos tem experiência e poderia ajudar nessa reformulação. Atualmente, pertence ao Arsenal de Sarandi da Argentina, porém o seu contrato é curto e sincera no fim desse mês, ou seja, ele pode chegar sem custos e como grande reforço para a linha defensiva na próxima temporada, por isso é um nome que agrada e é uma ótima oportunidade. O Fluminense desistiu de vez da contratação do lateral diretor Odinei, alvo prioritário para essa posição, a pedido de Abel Braga. O Fluminense tinha iniciado conversas com o Flamengo, buscando uma rescisão ou até mesmo um empréstimo, já que o jogador de 29 anos está fora dos planos. Mas o Flamengo não aceitou nenhum desses moldes, mantendo a sua pedida superior a R$ 5 milhões para um negócio em definitivo, algo que o tricolor carioca não está disposto a pagar e desistiu do negócio. O atacante Pablo foi oferecido ao Internacional. O negócio seria por meio de uma troca de jogadores, onde o meia Patrick agrada ao São Paulo e vem sendo buscado pela diretoria. De início, o Colorado se interessou pelo nome e agora as partes estudam financeiramente a negociação, já que Patrick está bem mais valorizado no mercado. Nesse caso, o tricolor paga a diferença ou envolve mais algum jogador do plantel. Outro ponto que o Inter analisa é o salário de Pablo, já que o seu atual é considerado alto. As conversas estão em estágio inicial e tem possibilidades de evoluir nos próximos dias. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras manifestou interesse no centroavante Caio Jorge, de apenas 19 anos. O jogador chegou na Juventus no meio desse ano, deixando o Santos, porém não vem tendo espaço. O nome chegou indicado no verdão por Abel Fereira, que busca reforços para o seu ataque e já chegou de sondar Yuri Alberto do Internacional. Por sua vez, Caio Jorge tem contrato em Turim até 2026. E convenhamos que ainda é jovem e necessita de rodagem, por isso uma volta ao Brasil passou a ser cogitada. Com um empréstimo em mente, o Palmeiras pretende em breve avançar e negociar a contratação. Além disso, tem ainda a concorrência do futebol italiano. Sampdoria, Udinese e Sassuolo também querem um empréstimo de Caio Jorge. Apesar de ter contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2022, Diego Costa não garantiu sua permanência para o próximo ano. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o jogador de 33 anos chama a atenção de duas equipes lá na Espanha, o Cadiz e o Welsh. Ambos estão na zona de rebaixamento da La Liga, mas buscam se reforçar para conseguir a permanência. Justamente são duas equipes que sofrem no ataque. O jornal destaca que os espanhóis monitoram a situação e que, se caso o jogador deixar o galo, vão fazer uma investida. Andrea Bellotti tem contrato com o Torino da Itália somente até o fim dessa temporada e não vai renovar, ficando desse modo livre no mercado. O presidente do clube italiano confirmou em entrevista ao jornal Sky Sport Itália que o jogador de 27 anos não tem essa intenção de renovar, justamente para mudar de áreas e, por isso, em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Por sua vez, o Sevilla está de olho em centroavante para a próxima temporada e é uma opção bem interessante no mercado, ainda mais que chegaria de graça. O time espanhol se junta a vários clubes italianos e planeja apresentar em breve uma oferta ao jogador. Rubem Neves vem se destacando na Premier League e acabou virando uma opção para o Chelsea, já que só o Niggs não convenceu e precisa então de outras opções para rodar o elenco. O português de 24 anos tem contrato com o Wolverhampton até 2024 e, atualmente, o seu valor de mercado é de 42 milhões de euros. Mas se fala em um valor bem acima do que isso para o negócio acontecer. Mas como bem sabemos, o Chelsea vem muito bem financeiramente e, quando se fala de dinheiro, isso não é um problema. Já para os lobos, sim, eles precisam de dinheiro e isso seria uma grande oportunidade. O nome agrada Thomas Tuchel e, agora, a diretoria monitora o nome no mercado, tendo o nome em pauta para o próximo ano. O rival de Liga Liverpool também já demonstrou o interesse e quer a contratação para a próxima temporada. Com a iminente saída de Wijnaldum em janeiro, o PSG vai atrás de Frank de Jong, que pertence ao Barcelona. Segundo o jornal Todo Ficharres, o time francês quer aproveitar a crise econômica do clube catalão para forçar uma negociação. De Jong chegou no Barça em 2019, custando 86 milhões de euros. Porém, até agora, não conseguiu manter o mesmo futebol dos tempos de Ajax. Por isso, o PSG acredita que consiga recuperar o seu bom futebol. A ideia dos franceses é um empréstimo curto de seis meses a partir de janeiro e que tenha a opção de compra após esse período. Porém, o PSG estaria disposto a pagar até 60 milhões de euros, enquanto o Barça não aceita um negócio inferior a 100 milhões de euros, já que Manchester United, Manchester City e o Bayern de Munique também estão de olho. Um salve para quem comentou no último vídeo. Meu muito obrigado a todos que comentaram, que vocês sabem que isso fortalece muito o meu trabalho e anima a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Não esqueça de apoiar também com o seu like, de compartilhar com os amigos, que ajuda muito na divulgação e se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado a presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho